Mopim Deixa o like a aposada Vamo rushar Que? Ruxar Sim, sim Valeu, valeu Um que é este? Ah, dropa então Quantos likes a live tá rapaziada? Tem escada, tem escada Dos dois lados, tanto corredor quanto na direita Marcelo LJK Falou, vou pegar o celular da minha mãe para se inscrever Valeu, valeu Filmes Falou, 17 likes Tá aparecendo aqui pra eu Ah, então dá pra bater 30 likes Hoje em mano, não dá pra mais bater a meta em A meta de 30 likes Hoje dá pra bater Tamo indo bem Vem deixando um like Vem deixando um like Como? Falou, deve ser um bar Será mesmo que é bot? É, deve ser bot mesmo Toda hora Toda hora Mesma mensagem Toda hora Mesma coisa O cara tá defusando Sim, sim, botei o Botei a meta Eu não conto Meta de hoje 30 likes Que massa Com